E aí galera, eu sou o Lucas Leonel e nesse vídeo vou ensinar vocês a como desenhar cartas de batalha Então pessoal, um avisinho aqui, se vocês ouvirem esse som aqui É porque é o seguinte, a Pai Contec tá construindo um prédio aqui do lado do meu... Mas deixa isso aí pra lá galera, hoje eu vou ensinar vocês a como desenhar novas cartas de batalha Antigamente era esse design, que é bem simples né, várias linhas aí, bem quadradão esse design aí E esse aqui é o novo, que é mais redondo, mais moderninho Vou passar aqui certinho todas as medidas aí de cada ponto dessa carta pra ficar perfeito aí pra você E vai ser um pouquinho diferente porque hoje vamos fazer o Mestre das Ilusões que eu comecei a fazer em live E vamos finalizar aqui em vídeo depois do tutorial Opa, Pai Contec, me ajuda, me auxilia, dá um auxílio Pai Contec E agora vamos pro tutorial, bora? Só vamos? Vamos lá Vou pegar aqui ó, pronto ó, tá aí pra vocês o tutorialzinho aí E agora eu vou... Isso aí dá... Eu vou... deixa isso... Beleza pessoal, vamos lá, primeira coisa como sempre, pegue uma folha A4 e dobre ela 3 vezes Vai ficar várias cartinhas pequenas aí do tamanho da minha E é só recortar depois na dobra da folha A primeira coisa que eu faço na carta é a borda, que se for medir tem mais ou menos aí 0,2cm Mas eu já vou pelo olho mesmo, então fiz ali no olho tudo certinho E as próximas medidas são ali de cima, onde vai o HP, onde vai o elemento e também o nome do personagem Da borda pro lado você vê 2cm e faz um risquinho Daí começando de cima pra baixo da borda ali você faz 1,8cm e coloca o risquinho No lado direito da carta você faz ali 1,8cm também de distância ali da borda pro lado esquerdo E depois é só fazer uma linha em todos esses risquinhos E você vai ter aí um retângulo bem grandão com dois quadrados Lá embaixo no cantinho direito da carta você faz ali duas medidas de 1,7cm E também faz os risquinhos pra fazer um quadrado E agora vem a parte legal que é fazer os círculos, né? E daí é só fazer o que eu tô fazendo, que é seguir ali o quadrado pra fazer um círculo perfeitinho Depois disso você vai de cima pra baixo e calcula 1cm, faz o risquinho e depois é só fazer uma linha Aí vai o nome do personagem Depois de fazer tudo isso você vai na linha que você acabou de fazer e mede 5,2cm Faz o risquinho e também faz uma linha bem ali no meio Depois de fazer essa linha você vai nela e calcula 3,2cm E então você fecha esse retângulo que você fez, deixando um espacinho ali circular entre ele e o círculo de baixo E por fim a última caixinha é muito fácil, é só fazer ali no espaço que você já tem que nem eu fiz aqui E tá pronto, galera, você tem aí a sua carta moderna 2023 aí, Lionel Lucas Que são as novas cartas do canal e que eu sinceramente acho que nunca vão mudar esse design aí E agora, como prometido, vamos lá com o Mestre das Ilusões, nova carta atualizada Vamos lá, galera, só vamos Mestre das Ilusões, nova carta atualizada 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 Então, pessoal, esse aí foi o tutorial, carta finalizada do Mestre, nosso grande O grande aí, Mestre das Ilusões Vamos ver detalhe por detalhe dessa carta A arte, é claro, né, pessoal, tá bem fiel ao original Tá aí a comparação pra vocês Talvez algum dia mude o uniforme dele, mas esse aí eu acho bem legal Na mão dele a gente vê ali o Pixilio e o Lionel Lucas bem pequenininhos ali Duas cartas que a gente tem aqui no jogo Porque pra quem não sabe, o Mestre das Ilusões coleciona personagens aí pelo multiverso Então, tem dois personagens aí em carta na mão dele O elemento dele é cósmico, que eu mudei um pouquinho, deixa mais simplificado aí Antes tinha quatro pontas e agora tem três pontas O HP é 600, que é muito alto E o ataque é a fluência multiversal Jogo dado duas vezes Multiplique os números obtidos um pelo outro E após isso, multiplique o resultado por 10 Então o máximo seria 6 vezes 6, que dá 36 Vezes 10, 360 de dano E a aptidão dele é o instinto colecionador Que é bem legal e bem une Após três partidas contra um certo oponente Mestre das Ilusões pode capturá-lo Apenas um uso A raridade é super, sem dúvida alguma E a sinopse é a seguinte Um dos mais poderosos do compoverso Fluente na língua de Ever E tão audacioso Que utiliza seu poder para colecionar personagens do multiverso em suas cartas Parece que o jogo virou A sinopse, acho que é um personagem que fala elas Acho que é o Carl, galera O Carl lá de Ever Eu acho que é ele que escreve essa sinopse aí Sobre os personagens Porque ele conhece vários deles Então essas brincadeirinhas talvez fossem dele, né? Mas é isso, pessoal Muito obrigado a você que tá aqui, ó Até agora nesse vídeo Tamo junto de coração Se você é novo no canal Quer ver mais coisas aí Mais vídeos Mais personagens Desenhos Quadrinhos Cartas de batalha Clica aqui, ó No meu canal Que tá bem aqui no meio Se você clicar Não vai perder mais nada aí Do canal Então clica, se inscreve Fechou Aqui em cima tem vídeo recente E aqui embaixo um vídeo bem massa pra você Muito obrigado E até o próximo vídeo E aí E aí